Juros mais baixos e impostos menores têm ajudado a aquecer a economia do país. Na hora de comprar, as pequenas taxas cobradas pelos cartões de crédito, por exemplo, são um atrativo. Mas é preciso ficar atento para não gastar além do que pode e comprometer o orçamento familiar. Para aquecer a economia, estimular o consumo e proteger o país dos efeitos da crise internacional, o governo vem adotando medidas como isenção de impostos e redução da taxa de juros. A sequência de quedas promovidas pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central na Selic, que é a taxa básica da economia brasileira, tem gerado reflexos nos juros dos bancos, ainda que em diferentes proporções. A redução pode ser observada no crédito imobiliário, nas taxas cobradas pelos cartões de crédito, nas faturas não pagas integralmente e também em linhas de financiamento para a compra de veículos. Diante do cenário favorável ao consumo, é preciso tomar alguns cuidados para não comprometer o orçamento, pensar apenas no valor da parcela, se ela vai caber no bolso, sem considerar os juros embutidos, pode representar problemas no futuro. A comerciante Mara, por exemplo, se descontrolou com o cartão de crédito e sofreu para colocar as contas em dia. Por vários meses, só conseguia pagar o valor mínimo da fatura. A dívida passou de 5 mil reais, uma lição que ela aprendeu. O cartão de crédito você não vê, a facilidade é grande, você puxou o cartão, passou, vê o barulhinho, tic-tic, pronto, você vai empolgando e compra. Mas com certeza é imprudência, porque você tem que ter mais atenção na hora do seu livro, o que você pode e o que você não pode. Muitas vezes a pessoa, por não conhecer conceitos matemáticos financeiros, por não conhecer taxas de juros, não prestar atenção às taxas de juros, que muitas vezes é o caso, ela pode estar buscando um financiamento, um empréstimo, que ela consegue pagar, mas ela está pagando, na verdade, ao longo de um tempo prolongado, um valor muito acima do que ela poderia, do que seria razoável. Para ajudar os consumidores nessa tarefa, o Banco Central disponibilizou na internet uma ferramenta que permite, por exemplo, fazer a simulação de financiamentos com prestações fixas e saber quanto se está pagando de taxa de juros. Além disso, a Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Pereira, lembra que o cidadão conta com uma rede de proteção para não cair em armadilhas. É o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, formado pelos PROCONs, Defensoria Pública, Ministério Público e entidades civis que atuam nessa área. O consumidor que, na dúvida, precisa de uma orientação, ele pode procurar também os órgãos de defesa do consumidor. É melhor prevenir do que remediar. Então, se tem dúvida na hora de fazer uma contratação de um crédito, de entender qual é o custo que está sendo cobrado, se a instituição financeira não lhe fornece a informação adequada, pode também procurar o PROCON, a Defensoria Pública, para obter a informação.